Fala galera, Valdir na área, beleza? Como vocês estão? Espero que venha aí, vídeo novo se iniciando E hoje aquele vlogzão raiz aí, tá? Eu vou estar mostrando um pouquinho do meu dia a dia que vai ser corrido Eu vou estar fazendo um corre aí, vou estar levando a minha moto pra fazer a revisão, né? A troca de óleo dela aí da bichuda, né? Que a gente anda todo dia com ela E vou estar também cortando essa juba que tá muito grande aí, então vocês me acompanhem dia a dia Se vocês gostam dos meus vídeos, já sabe, deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no canal que é muito importante e ativa as notificações, demorou? Então bora lá, bora que bora galera! Fala galera! Estamos vindo ali no meu mecânico, né? Que manja das motos aí dos Paranauê E hoje vai ser tudo misturado Vai ser motovlog, vlog e já era, boa! Vocês vão curtindo aí esse caminho Até o meu mecânico comigo, demorou? Hoje a bichuda vai trocar o óleo dela, né? Vamos trocar o óleo aí E vamos que vamos galera! Bora que bora! Tá aquele solzinho brabo Deixa eu colocar aqui a viseira Ou aí sim, mano Tudo bem, arranha de rua Vamos lá Porque como eu ando bastante com a moto aqui no litoral, mano Eu ando bastante aqui na cidade, todo dia, né? Vocês estão ligados? E aí tem que fazer a manutenção preventiva, rapaz Não tem jeito, mano E agora hoje vocês vão comigo Tô gravando com o GV, né? A câmera que ainda tem que adaptar também algumas coisas Eu vivo adaptando, entendeu galera? Vivo trocando O que eu acho que não tá bom Eu vou lá, julgo lá, rumo, né? E vamos que vamos É isso daí, pai Pra dar aqueles bololôs Aquele... Aquele rolezinho da hora Que ele tá com a moto em dia, né não? É isso Se é o capacete, mano Eu vou ver o quê? Eu vou ver que pegar Umas espuma Aqui embaixo Que é onde não tá saindo... Tem bastante vento, entendeu? Tá caçando bastante vento E aí eu não consegui gravar, entendeu? Aí fica zoado, mano Mas é isso daí, galera Vamos ver, mano Pestaqueira Granada Televisão boa Vamos embora Aqui, esse pedaço aqui, mano Eu acho um pedaço ridículo, velho O bagulho é tão bosta Que é contramão uma rua, mano Que veio de cá pra você ir reto, mano A raça é fora Aí eu já corto lá pro meio da... Da entrada da cidade, mano E pouco Que raça é fora Então Eu tô assim, mano Que o cat O meu cat é muito bom, mano Tá até conversando Com os amigos meus Nossa capacete é muito bom, mano Só aqui Tá faltando mais curva Porque eu vejo que ele fica muito abaixo, entendeu? E solta muito ar Principalmente o vento, né? Solta muito vento E acaba prejudicando as gravaçãozinhas ali Vamos lá A moleque filma dando um salve Salve, salvado Rapaziada Vamos que vamos Caralho, terceirinha aqui não dá, né, mano? Terceirinha não dá Mas salve, salvado Bora É louco Eu nem tô dando As cortadas Mas aí Tô esperando Trouxar o óleo, velho Que é foda Os dois tão ligados Como é que é, né? Aí, agora sim A salve Puta que pariu, velho A câmera tá balançando Só a porra Assim Vou trocar a câmera Aqui Aqui tem um fadãozinho, tá ligado? Uma câmera de monitoramento, né? Só que é O lugar é normal, hein? Aí, ó O negócio aqui Tá fora Tá usado Vamos vir no mecânico Vai ter nada O melhor Cara pra fazer manutenção Médio muito rápido Já me olhando Cara, é Gente que boníssima E você que Quer saber o mecânico Aí na baixada Principalmente Aqui na minha Que vai de Sanhaima Mecânico de moto Tá ligado? Vai no Walter Que é certeiro, né? O cara mexe com Qualquer tipo de moto Né? O foco dele é moto esportiva Só que ele mexe também Nas motos de baixo E trinhada Que é um razoamento De chuva aqui também Entendeu? Mas vai no Walter Que é moto certa, velho O cara manja muito Ele manja E a gente A gente tem aqui A gente tem aqui A gente tem aqui A minha família Teve uma bandida Né? Mano O cara está maluco O cara Deixava top A manutenção dela Sensacional Olha Esse daí Mas não é fazendo Não estou ganhando nada Para estar fazendo Essa propaganda Galera Mas ele é muito bom Nesse Já tem que fazer Tem que fazer Alguma coisa É muito boa E o Walter É top Beleza? Tá com a gente Aí E vamos E vamos E vamos Vamos aqui Do outro lado Tá com a rua Ô meu filho Bora Parar aqui Ó Parar aqui Faz resultado Um bloco que não está passando E está me apertando Mano Olha Olha aqui Esse badulho aqui da gargantilha dela Está me apertando Para caramba Mano Ó Olha essa terra Já era Bora seguir o fluxo Galera Olha o GG Zão aí Ó Olha que Bora Eu percebi Nos meus vídeos Que assim A qualidade Do GG É muito pobre Só que galera Vou falando Para vocês Muitas pessoas aí Estão falando Que não pega E eu já vi Não pega o terminal da moto Com a pista Mas por que Quando eu estou em TEC Ele não tem aquela Expansiva Tá ligado Futuramente Quem sabe Mas agora Quando eu investir Muito Nesse espansiva Vai saber Que está Mas Para mim Está bom Tá ligado Para vocês Deixa eu ter isso Também Mas Que só Pessoal 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 Tá ligado Mas eu procuro A melhoria Por isso Que eu peço Para vocês Todos os vídeos Para vocês Aproveitar E aí Bora que bora E uma outra coisa Para de tirar Comigo Hein Vocês Estão me chamando Aqui No GTH Pai Não Chave Chave Acho que eu Pusto É uma busca Do cara Da hora E é isso Pai Reconocimento Rapaziada Bora que bora Vocês são engraçados Caralho Pé Que toque Ai 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 Chama Galera Chama Ai ai Chama 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 Eita Tá cortada Aí Eita Tá cortada Antes de cortar O óleo Caralho olha que bora vamos dar manutenção vai ele caralho estamos chegando estamos chegando na rua o pé eu vou parar o motovlog aí eu gravo um pouco da loja olha o gofão caralho esse daqui é o melhor gosto olha que fácil estamos chegando rapaziada chegamos galera olha lá chegamos e é isso daí galera vou estacionar aqui eu já vou recolher a minha moto lá dentro eu gravo pra vocês demorou? bora aí rapaziada chegamos agora aqui olha que chave olha a bichuda trocando óleo isso é louco tudo é que ela manda atençãozinha né pai sempre olha muito louco aí rapaziada já tá trocadaça bichuda ó com o texão top e é isso daí bora cheguei agora no Thiaguinha são cinco e pouco aí da tarde mano o dia inteiro eu fiquei com a moto ali e aí vou cortar o cabelo e depois eu mostro o resultado e o resultado foi esse ó cortezinho de boa na régua aí só que é o seguinte eu não consegui gravar lá dentro porque hoje é sexta-feira e é lotado de gente galera e também eu não curto ficar expondo as outras pessoas lá dentro né do barbeiro e é esse foi o corre de hoje aí beleza fiz a manutenção da minha moto manutenção preventiva troca de óleo né apertei as correntes aí né dei uma check-up geral na moto tá tudo certinho e também acabei fazendo algumas coisas que eu não consegui gravar porque foi muito corrido o dia-a-dia mas o pouco que eu consegui gravar eu vou estar postando aí pra vocês no meu dia-a-dia fechou então se você gosta dos meus conteúdos deixa seu likeão aí pra me ajudar se inscreve no canal também tamo rumo a monetização aqui do nosso canalzinho aí beleza e comenta que é muito importante comenta o que você achou do vídeo de hoje beleza tamo junto galera e me segue nas redes sociais também link na descrição aí do vídeo tamo junto galera até a próxima fui tchau tchau tchau